E aí meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é a tag 50 perguntas e 5 minutos. Hoje eu vou responder algumas perguntinhas e fui tagueada pela Stephanie do blog Beleza Feminina. Então vamos lá que eu só tenho 5 minutos pra responder e é bem difícil. O que você odeia em você? Bom, eu acho que minha orelha. Matheus vive falando da minha orelha e do meu dente, que ele fala que é muito grande. Mas acho que é minha orelha. Peso, 65 quilos. Se você pudesse visitar qualquer lugar no mundo, onde você iria e por quê? Ah, eu iria pro Canadá porque a minha amiga está lá. A última coisa que te fez chorar? Acho que o vídeo de um milhão da Bia. Se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? Não mudaria nada e eu acho que tudo que aconteceu até hoje foi o destino e tem que ser assim. Eu não vou morrer sem, eu não vou morrer sem, sem viajar pro Canadá, sem viajar pros Estados Unidos, enfim. Quanto tempo você leva pra ficar pronta pra sair? Demora muito tempo, cerca de uma hora se eu tiver com o cabelo pronto já e cerca de duas a três horas se eu tiver que lavar o cabelo e me arrumar. Último lugar que você estava? Eu estava... Estava lá embaixo, na sala. Comida favorita? Hum... Ai, gente, eu gosto de tudo, assim, mas acho que uma favorita, favorita, favorita mesmo é estrogonofe de frango. Comida que você não come de jeito nenhum. Eu não como abobrinha, pepino, chuchu, enfim, legumes, assim, muitos eu não como. Música do momento? Eu não tenho música do momento, eu escuto todo tipo de música, gente, sério, eu sou muito eclética. Vivo perdendo? Tudo. Eu perco meu celular, perco meu carregador, perco a câmera, perco tudo. Uma frase? Pessoas felizes não atrapalham a felicidade alheia. Último show que você foi? Turma do pagode. Última mensagem no WhatsApp? A Re, uma blogueira também, ela me perguntou como que eu tinha feito uma montagem. Última vez que se estressou? Hum... Minutos antes, quando uma Tessola que tinha jogo amanhã. Mas a gente já resolveu, não estou mais estressada. Tira uma selfie e mostra pra câmera. Ah, meu Deus do céu. Lasco. Vamos lá. Senhor. Pode tirar de novo? Deixa eu ver se vai. Tá. Essa daqui. Uma música com a palavra amor. Ah, o Matheus vai rir de mim. Porque eu falo pra ele que quando eu era menor, eu tinha uns 12, sei lá. Quando ela era menor e estreou o Vanessa Camargo, eu amava o Vanessa Camargo. Então eu vivia cantando o Vanessa Camargo. E essa música, ele vai rir. Sorte que ele tá lá embaixo, gente. Ele não vai ouvir. Mas é amor, amor. Deixa eu ver assim que eu faço mais que eu vou. O que você quiser, eu só pedir que eu vou. Não, 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 não. Não é isso aí. O que é feio, mas você acha bonito. Ah, roupa. Tem muita roupa que, tipo, não é tão bonita, mas eu acho linda e muita gente não gosta. Acho que é gosto, né, gente. Mostra a última foto do seu Instagram. Essa aqui. Uma frase que a sua mãe sempre fala. Por que você não fez? Minha mãe sempre fala. Minha mãe fala. Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Eu estou sentada. Eu sou legal. Mentira, eu sou palhaça. Eu quero viajar pelo mundo e conhecer muitos lugares. Ser amigo é ser verdadeiro. Quando você morrer. Quando eu morrer, eu quero ter conhecido muitos lugares e ter sido muito, muito, muito feliz. Um livro, a menina que roubava livros, um filme, uma socialista em apuros, uma meta a cumprir de qualquer jeito esse ano, conseguir fazer com que a minha loja cresça muito mais, queria ser uma formiga para, não queria ser uma formiga, calça ou vestido, depende. Talvez numa ocasião calça, outra ocasião vestido. Mais feliz na TPM? Nutella. Faz muito feliz, mas eu não posso. Seja feliz ou seja triste, mas opte por ser feliz. Queria ser? Queria ser rica, meu amor. Queria ter? Dinheiro. Se eu fosse homem, não ficaria jogando videogame a noite inteira. Uma pessoa que você quer conhecer pessoalmente, é a Tassi Alcoléia. Cerveja é horrível, muito ruim. Na noite passada, fiquei acordada, como sempre, editando vídeo e postando. Poderia ficar horas gravando, porque eu amo gravar. Uma careta. Boa. Seu lema, seja feliz independente da opinião alheia. Morre de medo de qualquer bichinho, de qualquer inseto, de qualquer bichinho que voa, gente. Eu tenho um pavor. Daria tudo para... Não sei, gente. Tipo, seu maior defeito, que é uma grande qualidade? Acho que perfeccionista. Às vezes eu quero as coisas muito perfeitinhas, muito mesmo. E acaba que não é tão perfeito. Nem tudo é perfeito. E nem tudo tem como sair perfeito. E isso é um defeito. E uma qualidade também. E a próxima pergunta é... Sua maior qualidade que é um defeito? É isso também. Então já responde as duas. Uma blogueira que você admira. E três qualidades dela. Bom, eu admiro várias, mas eu vou falar uma delas. Que é a Evelyn Hagley. E três qualidades é pouco, porque ela tem infinitas qualidades. Mas ela é muito simpática, humilde. E acima de tudo, ela é uma pessoa maravilhosa, assim. Incrível, gente. Ela é linda. Perfeita. Que horas são? 8h36. Cinco palavras com a letra V. Vida, VEDA, VLOG, VIAJAR. E por último... VACA. Indique cinco pessoas para essa tag. Bom, eu vou indicar a Bruna do Vaidosa e Feminina. A Isa do Isa Makeup. Camila Tardelli do Ruiva de Fábrica. A Stephanie do Via Stephanie. E a Stephanie do Dicas da Té. Se vocês já responderam, não precisa responder, óbvio. Se não responderam, fica aí a tag e a indicação. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha conseguido responder em cinco minutos. Um beijão e até o próximo vídeo.